Recorte o papelão de acordo com o molde. Recorte também um rolo de papel toalha nessas medidas. Nós iremos iniciar o nosso trabalho colando primeiramente a casinha. Você vai colar primeiro uma lateral, depois a outra lateral. E em seguida colar a frente da casinha. Realize a colagem desses círculos que servirão como nossa base. Realize a colagem também desses retângulos. Agora nós iremos encapar o nosso telhado utilizando cola bastão e folha sulfite. Se você ainda não for inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se. Pois assim toda semana você irá receber um vídeo novo. Aproveite e ative o sininho, hein? E ficará assim após encapar com a folha sulfite. Agora nós iremos revestir com o tecido. Utilize cola branca para tecido. Espalhe bem. E realize o revestimento. Recorte essas beiradinhas para facilitar na hora de encapar. E para finalizar, nós iremos colar uma folha sulfite no meio. Se você quiser, você também pode colar o tecido. Tanto faz o sulfite ou o tecido. Agora nós iremos revestir a nossa casinha com o EVA na cor cor de rosa. Após revestir os quatro lados, ela ficará assim. Agora nós iremos colar o telhadinho em cima da nossa casinha. Após colar, olha só como fica linda a casinha. Agora nós iremos fazer a marcação da nossa base. Utilize o próprio papel toalha, faça a marcação e recorte com o estilete. Aproveite nessa parte do trabalho e faça a marcação do EVA na parte do meio. Pois assim facilitará na hora que você for revestir a sua base. Utilizando a cola quente, realize a colagem do rolo de papel toalha na sua base. E em seguida, revista toda a sua base com o EVA. Eu vou utilizar o EVA azul, mas você pode utilizar o EVA na cor da sua preferência. Após revestir a parte de cima e de baixo, revista as laterais. As laterais, eu irei utilizar a cola instantânea para revestir. Eu acho que o acabamento fica bem mais bonito quando você utiliza a cola instantânea. Mas se caso você não tiver, você também pode utilizar a cola quente. Após recortar essas sobras de EVA, olha só que linda que fica a nossa base. Vamos também encapar o nosso rolo de papel toalha que nós colamos na base. Utilizando o EVA branco e a cola instantânea, você vai realizar a colagem. Utilizando o EVA azul, revista a parte de cima e de baixo da nossa base. Essa base será a base que nós iremos colocar a nossa casinha. Revista também as laterais utilizando a cola instantânea. Utilizando pérolas autocolantes, você irá decorar as nossas duas bases. A base retangular e a nossa base redonda. E se você gostar do vídeo, deixe seu joinha, hein? Recorte essas peças de EVA de acordo com o molde e esse pedaço de EVA nessas medidas. Enrole esse pedaço de EVA e realize a colagem dele na nossa casinha. Em seguida, realize a colagem dos corações e dos detalhes. Agora, nós iremos realizar a colagem da nossa casinha na nossa base retangular. E em seguida, realizar a colagem da nossa outra base na parte de baixo da nossa casinha. E para deixar a nossa casinha ainda mais charmosa, eu irei colar esse passafita branco com fita de cetim rosa na parte de cima do telhadinho. Cole também um lacinho de cetim na frente do nosso telhado. Olha só que graça que está ficando a nossa casinha. E para finalizar, cole pérolas autocolantes na parte da frente da base da nossa casinha. Ficou pronta a nossa casinha de passarinhos. O que você achou? Quero ouvir a sua opinião aqui nos comentários, hein? Pessoal, eu amei fazer essa casinha. Com certeza, vocês também vão amar, pois é muito fácil de fazer. E para começar o nosso trabalho, você deverá recortar no papelão três tamanhos de nuvem. Sendo dois tamanhos de cada. Lembrando que eu vou deixar o molde dessas nuvens aqui na descrição do vídeo, para vocês imprimirem em folha 4. Depois de recortadas as peças, eu vou colar duas peças de papelão, uma sobre a outra, com a cola instantânea, tá? Pode ser com a cola quente, a cola que vocês tiverem aí na casa de vocês. E aqui já estão as minhas três peças de papelão já coladas. Esse papelão que eu estou usando é de caixa de papelão de supermercado. Dessas comum mesmo. Agora, nós vamos revestir as nossas peças com o EVA. E vocês podem forrar com outros tipos de material. Eu gosto bastante do EVA, pois ele depois dá para ser higienizado com um paninho com água e sabão. E dá para limpar aí tudinho e deixar novinho aí o seu suporte novamente. Aqui já está revestido dos dois lados. Eu revesti também as outras peças, só que usando outras cores de EVA. E vocês podem fazer aí nas cores do tema da festa. Eu quis fazer assim, nessas cores que eu achei bem bacana. Agora, nós vamos revestir aqui a lateral do nosso suporte. E para isso, eu recortei uma tira de EVA bem grande e vou colando aqui com a cola instantânea. Essa parte do trabalho, o ideal é vocês colarem com a cola instantânea, pois essa parte nós vamos fazer a junção dos EVAs. Outra dica aqui nessa parte do trabalho é vocês apertarem bem com as mãos na hora da colagem. Para não ficar com nenhuma falha aqui o seu acabamento. Vai ficar assim com essas sobras de EVA. Eu peguei uma tesourinha aqui da pontinha bem fininha e vou recortar toda essa sobra que ficou do EVA dos dois lados. E após revestir aí as laterais dos suportes, eles vão ficar assim. Feito isso, agora nós vamos fazer os pezinhos aqui do nosso trabalho. E para isso, eu recortei tiras de EVA com a medida de 24 por 3,5 cm. Vou enrolar essas tiras de papelão e depois vou fazer a colagem aqui no final do papelão. Eu vou precisar de três rolinhos para fazer os pezinhos do nosso trabalho. Esses rolinhos nós vamos revestir com o EVA, não tem segredo. Eu vou revestir com a cola instantânea e o EVA aqui, seguindo a cor de cada suporte. Vou iniciar colando aqui na parte do fundo do nosso rolinho e depois vou revestir aqui a lateral com o EVA. A parte que irá ser colada na bandeja, no suporte, não necessita de EVA, tá? Nós podemos colar assim, do jeito que eu estou posicionando aqui as peças. Só assim o trabalho já fica muito lindo, mas vocês sabem que eu gosto de dar sempre um toque especial nas peças. Então, eu vou usar essas pérolas autocolantes aqui no nosso suporte. Como essas pérolas aqui são autocolantes, é super fácil aqui de colar na nuvem. Eu destaquei da cartela e estou seguindo aqui o formato de cada ondinha da nuvem. Além da pérola autocolante, vocês podem colar fita cianinha, pode usar também EVA com glitter para fazer aqui um charme, deixar bem mais bonito o seu trabalho. É claro que toda a decoração vai ficar aí a critério de vocês. E esse trabalho vocês também podem fazer as bandejas todas da mesma cor, podem fazer aí no tema da festinha de vocês, que eu tenho certeza que vai ficar bem bonito. Está usando bastante esse tipo de bandeja, só que ela é em madeira. Então, por isso que eu tive a ideia de trazer em papelão. E aqui as minhas três bandejas já estão prontas. Eu já colei os pezinhos, já colei aqui as pérolas autocolantes. Veja só que delicado que ficou esse trabalho. E serve aí para decorar as festas, chá de bebê, chá revelação. Tenho certeza que vai deixar incrível a decoração da sua festa. E é claro, se você gostou, eu já vou pedir o seu like, vou pedir para você deixar a sua opinião aqui nos comentários, o que você achou dessa ideia. E se você quer ver mais ideias assim fáceis com papelão para festa. Para começarmos o nosso trabalho, recorte dois círculos com essas medidas. Igual eu mostro no vídeo. Recorte também três tiras de papelão com essas seguintes medidas. Recorte mais quatro tiras de papelão com essas seguintes medidas que eu mostro para vocês aqui no vídeo. Após recortar o papelão de acordo com as medidas que eu acabei de passar, nós iremos separar um círculo e os quatro papelões, as quatro tiras de papelões menores. Nós iremos enrolar as tiras, igual eu mostro no vídeo, e em seguida realizar a colagem com a cola quente. Irá ficar quatro rolinhos. Esse suporte que eu estou fazendo será um porta docinhos. Mas se você for utilizar para outra finalidade, que necessite suportar mais peso, faça mais rolinhos, como estes. Agora nós iremos colar esses rolinhos no círculo. Cole os quatro rolinhos, e após colado eles ficarão assim, igual pezinhos. Agora eu irei utilizar a cola quente para realizar a colagem daquelas tiras de papelão maiores, aquelas três tiras de papelão maior. É uma dica, pessoal, eu estou utilizando essas três tiras, pois o papelão que eu tinha aqui em casa, ele não dava a volta por completo no círculo. Se você tiver um papelão maior aí na sua casa, não é necessário fazer três tiras. Faça somente uma tira mesmo, que irá dar super certo. Após realizar a colagem da lateral, a nossa peça irá ficar desse jeito. Agora nós iremos pegar aquele outro papelão circular, iremos encaixar aqui nessa parte, igual eu mostro no vídeo. E para realizar a colagem dessa parte do trabalho, você pode utilizar a cola quente, cola instantânea, também pode utilizar durex, fita adesiva, ou até mesmo fita crepe. Eu irei utilizar aquele durex mais grosso, mais largo. Também conhecido como fita adesiva, transparente. Após realizar a colagem, a nossa peça ficará assim, a parte de baixo com a fita adesiva, e a parte de cima colada com a cola quente. Agora eu irei revestir tanto a parte de baixo, quanto a parte de cima com um EVA branco, pois eu quero que o meu suporte fique estilo provençal. Eu irei utilizar o EVA de 1mm mesmo, desse mais fininho. Eu irei fazer a colagem com a cola quente, ou a cola instantânea, tanto faz. Esse eu utilizei a cola quente, para fazer a colagem, da parte de cima e de baixo. Para fazer a lateral, eu já recomendo utilizar a cola instantânea, pois o acabamento do trabalho fica mais bonito, pois essa parte é a união dos EVAs, e tem que ficar um trabalho impecável. Sempre lembre-se de colocar pouca cola, e apertar bem com a mão, para ficar bem unidos os EVAs. E assim ficará a nossa peça, após realizado o revestimento com o EVA. Olha só que lindo! E agora eu irei dar o acabamento, utilizando essas pedrinhas autocolantes. Você também pode utilizar pedrinhas, pode utilizar pérolas, pode utilizar o que você tiver aí na sua casa. Essas pedrinhas são prateadas, por isso que dá esse efeito mais brilhoso. Eu colei uma tira de pedrinhas, nessa parte superior, na parte de cima. Agora eu irei colar mais duas fileiras, na parte de cima da lateral, e na parte de baixo. Irá ficar assim, olha só que lindo que fica o acabamento. Fica muito glamuroso, e dá para você utilizar para diversas finalidades. E aí, vocês gostaram dessa ideia? Quero muito ouvir a sua opinião aqui nos comentários. Essa ideia dá para você utilizar como porta-batons, porta-docinhos, o que vocês quiserem. E fica lindo! Bom, pessoal, quero muito agradecer a atenção. Um super beijo! Ah, se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! O que é isso?